Um motorista com sintomas de embriaguez bateu em uma caminhonete na madrugada deste domingo. Segundo as informações, o veículo havia sido furtado em outra cidade do leste de Minas. E tudo errado. O caso foi registrado em Manhoaçu. Que confusão foi essa aí, Lucas? Como você disse, é tudo errado. Na verdade, ele estava aí fora dos direitos dele por estar embriagado. Mais um, como a Gisele disse agora, agora mais um. É o que não combina, né? Carro, direção, bebida alcoólica. Este homem aí, ele bateu no terminal rodoviário na parte de fora em Manhoaçu na madrugada de ontem, na madrugada de domingo. A caminhonete havia sido furtada de Santano do Manhoaçu. Conforme registro da polícia, Nico, o homem de 31 anos atingiu essa parte de fora da rodoviária, danificando uma barraca de comércio ambulante e dois guinchês de passagem de ônibus, de venda de passagem de ônibus, né? Quando a polícia fez o contato com o proprietário do veículo, Nico, ele informou que não sabia do paradeiro do carro, confirmando assim que o carro havia sido furtado. Assim, o homem de 31 anos foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. Nico? Que confusão! Cata o carro no lugar e leva. Furtou o carro, furtado. Tava tudo dando certo. Até bater o carro lá na rodoviária. E destruiu a rodoviária ainda, espia? Ah, é duro, viu? Obrigado, viu, Lucas? É, não é fácil, não.